Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um vídeo do Raul do Bebê, do que eu comprei pra bebê esse mês. E o que eu vou testar, o que eu já tô testando na verdade. Chegou e eu já comecei a testar já, porque eu tava super ansiosa de receber as coisas. Então, tudo isso que eu comprei foi num site só, que foi o site das lojas americanas, que eu adoro. E acabei encontrando tudo. Não, na verdade não foi tudo, um brinquedinho só não foi das lojas americanas, mas o resto foi tudo das americanas. E gosto muito desse site, é super seguro, é americanas.com, se eu não me engano, é americanas.com. Chega super rápido as coisas e assim, super confiável. Então vamos lá, primeiro que eu comprei no site das americanas. Comprei dois babeiro, babador. Babador, ó, super bonitinhos. Isso aqui é assim. Isso aqui na verdade eu achei que era completamente de pano, porque eu precisava de um babador pra ela, porque ela tava babando muito, era pra babar mesmo, não era pra comida. Eu achava que era mais fininho e tal, mas eu notei que na verdade é realmente pra comida. Então eu deixei guardadinho, agora eu não vou usar agora, até porque ela não tá comendo ainda. Então eu vou usar quando ela começar a comer papinha e tal. E daí ainda no outro vídeo eu mostrei um pra vocês, no outro vídeo que eu vou fazer de favoritos, eu vou mostrar um pra vocês que eu comprei na Renner, que daí é de babar mesmo. Pra babador, pra bebê, no caso que não come, mas que baba bastante. Então esses aqui eu recomendo, mas só pra bebê que já tá comendo, no caso papinha. São super fofos. Paguei, acho que... Até tô com a nota aqui, pra falar pra vocês direitinho. Ó, eu paguei R$17,90 em cada um. Então assim, são lindos. E tá com um preço bom, eu acho. Preço normal. Esses aqui, ó, esse gancho, já fazia algum tempo que eu tava pesquisando na internet, eu não sabia que as lojas americanas tinham. Foi por sorte, acabei achando, é da Mântica. Ó, eu já abri tudo, porque eu tava super querendo testar de uma vez. Mas ó, são ganchos, vem dois, ó, é importado, é da Mântica. Vem dois ganchos e, ó, serve pra colocar no carrinho e colocar sacola, colocar bolsa. Enfim, ó, aqui tá mais ou menos a foto de como ele funciona. Então ali você pode colocar sacola, bolsa, qualquer coisa ali no carrinho. E daí fecha, ele é super... Ó, vem dois. Esse aqui eu tirei um só, que já tá no meu carrinho, eu já tô testando. E, ó, esse aqui, essa parte de cima você coloca no carrinho. E daí aqui vira do jeito que você quiser, ó. Ele vira pro lado, é super legal. Esse aqui eu também paguei barato, se for comparar com outras pessoas que estão vendendo, com um artigo importado. Gente, eu tava falando dos ganchos, desculpa, eu tive que... Tava cheia a memória já do cartão e eu tive que liberar espaço e daí voltar agora continuando o vídeo. Então, eu tava falando desses ganchos, são super práticos e, assim, vem dois. E eu já tô testando, tipo, já tirei agora do carrinho, já estão os dois num carrinho, já tô testando. E... E assim, vamos ver. Eu acho que vai pros meus favoritos, porque eu acho... Adorei. Até agora eu gostei, mas já faz poucos dias ainda que eu testei. E olha que eu testo, tipo, com tudo. Eu compro muita coisa, às vezes eu passeio muito de carrinho, compro bastante coisa pesada e coloco nos ganchos. Então, eu tô testando bastante pra ver se realmente funciona. Tem vários por aí, várias pessoas, como eu disse, várias pessoas por aí que estão vendendo como importado, como artigo... É importado, mas, enfim, como aqueles artigos ultra importados, super caros, sabe como? Então, eu já vi, já a gente vendendo por R$59,90, R$69,90. E foi um achado, na verdade, na Americana, eles nem estavam comprando isso. Fui tentar pesquisar, ver o que tinha e acabei encontrando por R$39,90. Então, assim, super recomendo dar uma olhada na Americana. Não recomendo ainda esse aqui, porque eu ainda não testei direito. Então, vou ver se eu gosto. Outra coisa que também estão vendendo super caro por aí, são esses cortadores de sanduíche. Ó, pra quem tem criança, no caso eu tenho, são cortadores em forma de... Ó, esse tem em forma de bichinho, são dois elefantes. Ó, e esse aqui é em forma de quebra-cabeça. Tá vendo? Tá ruim a imagem. Então, são dois, eu comprei esses dois, também na Americana, também da Mântica. É, são modeladores de sanduíche, diz. E... Ó, aqui tá direitinho como eles funcionam, ó. Enfim, esses aqui é a mesma coisa. Tem gente vendendo por aí super ultra caro. Isso aqui eu comprei, que é ver esses cortadores, modelador... Ui, desmodelador. R$19,90 cada um. Eu já vi gente vendendo por R$39,90. Tipo, como coisa assim, sabe? Aquelas coisas que você compra de alguém, de alguém, tipo de lojas online que compram direto de fora. Esse tipo de coisa. Então, já vi gente vendendo por R$39,29,90. E aqui, nas lojas americanas, R$19,90. Então, acho legal. Achei legal e vou testar. Esse aqui tá embalado ainda, nem testei. Vou testar. Bom, de Americana, foi isso. De bebê, foi isso. É... Agora eu comprei a dita do mordedor, da Sophie. Eu acho que o pessoal que me segue no Instagram já viu. A Sophie é o seguinte, tem toda uma lenda por trás da Sophie. Não sei se é lenda. É o único mordedor do mundo completamente natural, que é feito por 100% natural, só com... Só com materiais naturais. E assim, ela é francesa. É um mordedor. É da França. Tá aí rolando desde 1960 e pouco, se eu não me engano a Sophie. E ó, natural rubber. Tudo natural. Até as pintinhas da girafinha, ela é feita com coisa comestível. Natural. Então, assim, é o único mordedor do mundo completamente natural, foi o que eu li. Outras coisas que eu li... Assim, primeiro era a moda, eu via que todo mundo tava querendo. E eu não gosto muito dessas coisas de moda. Eu prefiro coisa que realmente vale a pena. Se eu ver que realmente vale a pena, tá na moda, mas que realmente vale a pena, aí eu dou uma chance. Eu olho. No caso dessa Sophie, eu olhei uma, duas, três vezes as pessoas usando e falando e tal. Eu falei, bah, nem rola, né? Tipo, uma coisa... E é super caro. É super caro ainda. Então, eu sigo uma menina da Califórnia no YouTube e eu vi que ela disse que o filhinho dela amou a tal da Sophie. Amou. Diz que é um dos brinquedos favoritos. E daí eu fui começar a ler sobre o assunto. Tem todo um esquema que parece que ajuda na visão, ajuda no tato, ajuda no paladar. Diz que ajuda em milhões de coisas a girafinha. E assim, acabei me simpatizando por tentar. E agora que... A minha filha ainda tá com quatro meses agora que ela começou a agarrar os brinquedos. Então, assim, eu ainda tô testando, né? Ela tirei já do pacote. Esse aqui eu comprei de uma menina que trouxe de lá. Ela trouxe várias... Várias Sophie's de lá da Europa. E ela começou a revender aqui. Esse aqui eu comprei por R$89,90. É caro. E eu recomendo que pesquisem bastante antes de fazer a compra. Porque tem desde R$169 até R$80,00, R$90,00. Então, assim, a mesma girafinha. Então, assim, eu recomendo que pesquisem bastante. E óbvio, também tem que ser original, né, gente? Às vezes, eu não sei se... Eu ainda não vi se tem falsa por aí, mas deve ter com certeza. Então, assim, ó. Vem com... Vem com um negocinho, ó. Vem, é cheio de coisinha. Vem com um manualzinho, um livrinho. É bem fofinho. Até agora tô gostando. Ela é um vendedor comum, ó. Ela faz barulhinho. Ela é bem comunzinha. Nada high-tech. E reza a lenda que os bebês adoram. Até agora a minha bebê conseguiu pegar ela algumas vezes. Conseguiu levar na boca. Mas como ela ainda é muito novinha, ainda não dá pra saber se ela realmente se apaixonou pela Sophie. Então, ela ainda tá testando. E foi o que eu falei. Eu recém comprei. Então, ainda tá sendo testado a Sophie. Mas recomendo pra quem for comprar ou for começar a pesquisar, que pesquise bastante, porque a diferença de preço de um lugar pra outro é muito grande, gente. É isso. Foi isso que eu comprei esse mês. E foi o que eu falei. Muitas coisas eu já tirei, porque eu já quero testar. Então, já tô testando. E se caso eu aprovar, se caso eu amar, eu coloco nos vídeos favoritos do mês. É isso, gente. Desculpa o barulho. O barulho da minha casa. Três crianças agora. É assim que funciona. Então, é isso, gente. Por agora é isso. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.